Opa, e aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar um pouco mais pra vocês sobre meus resultados com o Super Cavalo Gel. Eu fiz o tratamento completo, tá? Com 5 frascos, que durou 4 meses de uso contínuo. E, cara, não é tudo isso que falam pela internet, tá? Eu quero falar toda a realidade pra vocês. Desculpa o cenário amador, a forma de estar falando, se eu gaguejar, se eu errar, já me perdoa. Não sou nenhum profissional, nenhum especialista de estar gravando vídeo. Tô até com um pouco de vergonha, tá? Mas eu quero realmente falar pra vocês toda a verdade sobre esse estimulante que eu fiz uso completo, tá? Os 5 frascos dele, o tratamento inteiro. E já tem 2 meses que eu terminei de fazer uso dele. Eu quero te contar como foi meu dia a dia com ele, se eu tive algum resultado. Se eu tô tendo resultados permanentes até hoje ou não, tá? E se ele causa algum tipo de alergia, algum tipo de mal-estar quando você tá fazendo uso dele. Pessoal, eu decidi comprar o Super Cavalo Gel porque eu queria durar mais tempo na hora da relação. Não sei você que tá assistindo esse vídeo, mas eu comprei pra durar mais tempo, né? Porque, cara, é uma pessoa que durava muito pouco tempo na hora da relação sexual. Durava meio de 2, 3 minutos. E isso era muito frustrante tanto pra mim quanto pra minha companheira. Eu sentia a frustração, né? Eu olhava pra ela, sentia que ela tava frustrada. Porque eu não conseguia satisfazê-la por muito tempo. Era uma coisa que quando eu tava ali na empolgação, né? Eu já terminava, eu já gozava. Então, eu me satisfazia e não conseguia satisfazê-la. Então, até que eu parei um tempo de fazer relações por causa disso. Porque eu tava com muita vergonha, mesmo sendo minha namorada. Porque é muito difícil o cara ter esses problemas sexuais e não conseguir uma forma alternativa. Eu já tentei de tudo pra conseguir resolver esses problemas e eu não conseguia. E ela sempre falava que eu tinha que ser um especialista, mas eu tinha muita vergonha de falar sobre esses problemas. É uma coisa de homem. Eu não sei por que a gente é assim. A gente não tem coragem de um especialista. Até mesmo também pelo preço, né? Que eles cobram muito caro pra fazer um tratamento pra resolver esses problemas. Então, eu fui aí que eu encontrei na internet esse super cabalujão, né? Navegando. E vi que era um produto que realmente tinha eficácia. Por quê? Porque eu vi que ele é produto 100% natural e tinha registro na Anvisa. Então, a Anvisa, até onde eu pesquisei, né? É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui do Brasil que fiscaliza todos os produtos pra ver se eles realmente têm sua eficácia comprovada. E o produto tinha todos os registros na Anvisa, tá? Realmente era comprovado que funcionava. Eu vi vários depoimentos, pessoas que estavam usando, que estavam tendo resultados. Então, eu me senti confiante até porque tinha uma garantia de 30 dias. Caso eu não tivesse resultados, a empresa prometia devolver todo o meu dinheiro. Então, eu fiquei confiante, comprei o produto. E quando ele chegou, tá? Ele chegou na ebulagem assim de papelão, totalmente discreta. Ninguém vai saber o que você tá acompanhando. Eu tinha muito medo de comprar e vir mostrando, né? O cara do correu quando eu vim entregar aqui. Ver que era um produto pra aumento de PNN. Tipo, passar alguma vergonha, algum constrangimento. Da terra familiar. Mas não. Ele chega na ebulagem assim. Ninguém vai saber o que você tá comprando, tá bom? Na fatura do seu cartão e no boleto bancário. Também não diz o nome do produto ou pra que que ele serve. Então, a compra e entrega é totalmente sigilosa. Então, eu comecei a fazer uso dele, tá? Quando eu comprei, pessoal, ele chegou em média de 8 dias, 9 dias aqui na minha residência. E depois eu comecei a fazer utilização. Eu usava ele uma vez por dia, tá? Com exercício. Que era esse exercício aqui, tá? Eu deixava meu órgão meio ereto. Passava o gel, tá? Espalhava. E depois segurava aqui na base, tá? Que era no pescoço ali, no início do pescoço do seu órgão. E com a outra mão, eu começava a fazer movimento de esticamento, tá? Isso até o gel secar. Ou durante 10 a 20 minutos, todos os dias. Ou passava na parte da noite, onde todo mundo tava dormindo, né? Pra ninguém ver. Passava no banheiro. Então, é bem tranquilo você usar. Você não vai sentir nenhum tipo de alergia. Eu não senti. As pessoas que eu conversei, também não tiveram queimaduras, alergias no órgão, tá? Pode ficar tendo aquilo que é a composição dele mesmo. É 100% natrólico. Contém capsicum, aloe vera, marapuoma, gincobloma. Que são plantas medicinais, ervas afrodisíacas medicinais. Que vão ajudar na dilatação das suas veias sanguíneas. Pra fazer com que você tenha esse aumento peniano. Passe mais sangue no seu órgão sexual aí. E vai fazer você ter esse aumento de forma expressiva. Então, nas primeiras semanas, pra ser bem sincero contigo, cara. Não tive resultado só expressivo. Eu comecei a ver diferença, principalmente na minha duração na cama. Depois de mais ou menos 3 semanas. Quase um mês de tratamento. Então, já vou adiantando a dúvida de muita gente. Quantos frascos tem que comprar? Se você comprar um frasco, você não vai ver bons resultados, tá? Eu comprei 5 frascos pra ter o tratamento máximo, o melhor resultado possível. Eu comecei a ver diferença no segundo frasco, tá? Então, eu recomendo que vocês façam exatamente 3 frascos ou 5 frascos. Pra você ter um resultado bem expressivo. E no segundo frasco, eu comecei a notar o quê? Que eu tava durando mais tempo na hora da relação. Que eu tava conseguindo, né? Pra satisfazer mais minha companheira. Eu não tava cansando rápido. Eu era um cara que, quando fazia a relação, eu ficava cansado. Ficava, né? Aquela fadiga. E era muito frustrante, tá? Tinha vezes que eu brochava. Não era a maioria das vezes. Mas tinha vezes que eu brochava. E era muito, né? Muito vergonhoso, pra ser mais exato. E eu parei, né? Minhas gerações melhoraram bastante. Eu senti que meu órgão ficou mais firme. E eu tava conseguindo durar muito mais tempo. Sem perder o prazer totalmente, tá? Pelo contrário. Eu tava sentindo muito mais desejo. E mais tesão na hora da relação. Por quê? Por causa do aumento peniano. Ele dá muito mais tesão na pessoa. Principalmente em mim, tá? E também na companheira. Porque quando você aumenta. Principalmente engrosa o seu órgão. Na hora da penetração. Você vai sentir mais tesão. Mais prazer. Então, você vai conseguir se satisfazer melhor. E satisfazer também a sua culpa. Então, cara. É um produto que realmente pra mim tava valendo a pena o investimento até aquele momento. Eu tava conseguindo durar mais tempo na hora da relação. Dez, vinte minutos a mais. E ao final do batalhamento inteiro. Eu consegui permanecer com esses resultados. Dez, vinte minutos aí. Durando. Sem gozar, né? E também eu tava conseguindo ter o órgão maior. Consegui 3,2 centímetros de aumento peniano. E também 0,7 centímetro de espessura, tá? Que é do tamanho da largura do seu órgão. Que faz muita diferença mesmo na hora da relação. A sua companheira vai gostar bastante. Pelo menos a minha gostou, né? Porque realmente dá muita diferença na hora que você tá fazendo a penetração nela. Então, cara. O produto realmente pra mim valeu a pena o investimento. Ele realmente vale a pena. Se você faz o uso corretamente. Fazer o tratamento todos os dias certinho. Usar uma vez. Dá pra você conseguir também resultado bem expressivo. Porém, você tem que entender que é um tratamento. E você tem que usar de 3 frascos a 5 pra você ter resultados expressivos de forma permanente. Já tem dois meses que eu parei de usar o Supercavalo Gel. E todos os resultados que eu tive com ele, eu permaneço. Eu não tive nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de mal-estar usando ele, tá bom? Mas você também tem que comprar o produto original. Tem várias pessoas que acabam se arrependendo de não ter resultados com o produto. Porque compram em Mercado Livre, LX. E acabam recebendo a formulação falsa. E o original, pessoal. Ele só vende no site da empresa, tá? Então, se for estar te ajudando pra você não cair nenhum tipo de risco de comprar o Supercavalo Gel falso. Eu vou pegar o mesmo link do site oficial do fabricante, exatamente da fábrica. E vou deixar na descrição desse vídeo. O primeiro comentário fixado pra você comprar o produto original. Que tem a garantia de 30 dias, a nota fiscal e o selo da Anvisa, tá? Caso você não tenha resultados, a empresa devolve todo o seu dinheiro. Então, a compra é bem segura, tá? Você compra, exatamente, do site oficial. Então, eu vou pegar o site, vou deixar na descrição do vídeo. E se eu lembrar, tá? Desça aqui na descrição do vídeo, vê se eu achei o site. Se eu achei, você pode estar usando esse site pra fazer a sua compra tranquilamente, tá? Foi meio do site que eu comprei e que deu tudo certo pra mim. Beleza? Então, eu fico por aqui. Espero ter te ajudado com esse vídeo. É uma boa sorte pra vocês, só pintar, pra fazer uso do produto, tá? E até mais, gente.